Eu vivo aqui neste fim do mundo Estou distante da povoação Minha família é a minha turma E o passatempo é meu violão Cantamos juntos umas modas boas Para enfrentar aquilo que é ruim A melodia é o remédio certo Para a vida dura a gente pôr o fim Levamos a vida bem descontraída No braço forte e a terra abençosa Nós transformamos este solo rico Em esperança de uma vida nova A nossa casa está de porta aberta Se quer curtir uma manhã gostosa Venha tomar um cafezinho comigo Vamos trocar um dedinho de prosa Eu já botei a lenha no fogão E uma cadeira dessas que balanga Mandei pintar a nossa casa simples Também botei a rede na varanda Estou esperando a sua visita Na humildade deste meu recanto Vem conhecer a vida do matuto Ficar ouvindo uns casos e tantos Faz bem pra mente espanta o estresse Esse ar puro e a mata cheirosa Ouvir as aves ecoando os cantos Coisas que a gente aqui tem de sobra A nossa casa está de porta aberta Se quer curtir uma manhã gostosa Venha tomar um cafezinho comigo Vamos trocar um dedinho de prosa Pão feito em casa e manteiga Pão feito em casa e em manteiga pura Café passado no quadro de pano Bosca de coca e bolo de fubá E umas geleias feitas de tutano Tudo arrumado pra te receber Temos em festa aqui pra esses lados Faz nosso gosto receber amigos Pois o amor é um dom abençoado Por sugestão de um velho companheiro O camarada dela vem coração Peguei na pena criei essa moda E sua amizade foi a inspiração A nossa casa está de porta aberta Se quer curtir uma manhã gostosa Venha tomar um cafezinho comigo Vamos trocar um dedinho de prosa E sua amizade foi a inspiração 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 Obrigado.